Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Waka e essa série de Dinamarca Diplomática Estamos com problemas. Estamos com muitos problemas Estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 problemas aqui Vamos lá Vamos lá. Vamos tentar não ser muito agressivos nessa região Quero tomar rival Isso é ruim Isso é péssimo, na verdade Isso é muito ruim Por que, Bohemia, você quebrou sua aliança comigo? Qual é o problema? Isso é uma guerra ofensiva, tudo bem Mas você tem... eu sou aliado com uma Polônia Eu desfoto minha aliança com a Polônia Eu prefiro uma aliança com você, Bohemia Holy crap, man Holy crap, holy crap Vamos dar uma olhada aqui A Bohemia, nesse momento Tem um poderio militar De 22 mil exércitos Eles não tem nenhum mercenário Mas não tem manpower também Então, ok O seu limite, Bohemia, é de 24 A Polônia, por outro lado A Polônia, por outro lado Você está devendo até as cuecas Tem 8 mil homens com um limite de 18 Manpower de 9.800 Dois mercenários contratados A Polônia está em péssimos lençóis aqui Se a Bohemia me atacasse Se a Bohemia, de alguma forma Se unisse a essa Coalição militar gigantesca Seria muito problema para mim Estou melhorando minha relação com a Polônia Eu vou trazer esse cara de volta E eu vou tentar colocar E eu vou tentar colocar a minha relação Com a Bohemia ao máximo Para o Relations, ok Bem ruim a situação aqui Mas o que está ok Não é nenhum fim de mundo Esse está travado aqui Posso vir para cá Mas eu acho que aqui é um Forte Não, então eu não quero ir para lá E a guarnição aqui estava no máximo também Ok, vamos simplesmente tomar Ducatus daqui Estou tomando Ducatus daqui O que está ok também Isso é, você tomou um pouquinho aqui também O que também está ok Eu quero só esses dois lugares Pelo menos a Bohemia Não vai entrar na Coalição Militar Isso já Isso já ajuda demais A Áustria Nesse momento tem quantos exércitos? Depois que ela perdeu a liderança do Império Romano Acho que ela já não é lá essas coisas Na verdade ainda está bem forte A França está em outra guerra? Não O que esses exércitos franceses estão fazendo ali? Holy crap Vamos lá, França Termina isso aqui, pô A Moscavista está lidando com a Ordem Livoniana aqui para mim Obrigado, Moscav Passar bem Isso aqui agora é meu Obrigado, Moscav Você é o cara Pode tirar os seus exércitos daí Fique à vontade Para fazer isso Vamos vir para cá Fazer SIG aqui também Guarnição de Mil Ah, tem um forte aqui Isso aqui é um forte Na verdade isso aqui é a capital Ah Então não Vou ficar quieto O nosso Advisor Morreu Might Adolfo Eu acho que isso é ruim Porque era o meu cara Do administrativo Mas eu tenho outro cara Da inflação aqui Contudo Ele é um nível 2 Preciso de um nível 1 Preciso de um nível 1 Sério Ah Ah Preciso de um cara nível 1 Vamos colocar um cara do Trade Eficience talvez aqui Hum Talvez Por que não Eu tenho um Land Maintenance Vamos colocar o Trade Eficience Não, na verdade não vamos não Eu quero construir barcos pesados agora Eu tenho um aqui Você vem para cá Vocês Eu quero somente esses barcos Na verdade eu vou reunir todos aqui Você vem Você vem para cá Você vem para cá Quero fazer alguns barcos pesados aqui Eu tenho espaço para vários barcos Então vamos começar a trabalhar nisso Eu quero Um Eu quero o máximo de barcos pesados Ok Quatro Quatro barcos pesados É bastante coisa É para ser considerável Eles não tem navios nenhum Então acho que na verdade Eu vou pegar vocês Vocês vão patrulhar Lubeck E esses outros Esses caras aqui Vêm para cá Para cá na verdade Você Você vem para cá Você vai patrulhar Lubeck Só tem um Barcos normais aqui E esse Trade Node agora Pertence completamente a mim Estou bem feliz com isso Eu deveria Eu sinto que eu deveria ter outro advisor Vamos com Eu não tenho dinheiro agora Vamos com nada Vassalizar Luneburg Isso seria bem interessante Ganhar mais um De Diplomatic Reputation Seria Bem interessante Luneburg Você é um cara Que gosta de mim Certo? Eu posso Oferecer uma aliança Facilmente para você E eu acho que depois A gente consegue chegar Nesses 78 pontos Para vassalizar você Provavelmente eu vou trabalhar nisso Vassalizar Luneburg Eu tenho Eu tenho Eu não tenho slot ainda Mas eu posso quebrar essa aliança Com a Polônia Talvez Polônia tem quase a mesma quantidade De exércitos que Luneburg Então Ter Luneburg Ou ter a Polônia Não faz diferença Eu vou começar a melhorar Imediatamente A minha relação com o Luneburg E eu vou pegar essa missão Não tem outra coisa para você fazer Então Por que não Vou salizar você Ok Aqui ainda não caiu Enriga Custo de mercenários Ok Legal Na verdade você vem para cá Rival Eu tenho um forte aqui Que está ok Ei Ordem Livoniana Vamos Trazer o cara de Brabante De volta Ei Ordem Livoniana Eu quero paz com você Eu quero que você me dê Os meus clans Eu quero esse lugar E esse lugar É isso que eu quero Só isso Não preciso de mais nada De vocês Eu quero esses dois lugares Eu quero do Katos E eu quero War Reparation Ah Ainda não Então ok Eu quero que você desista Dos clans em mim também Vou esperar mais um Na verdade você Então Estou fazendo Siga Meus amigos já tomaram conta aqui Até a Georgia Entrou no meio da guerra Tratado de paz Da Ordem Livoniana E eles vão Negociar pela Aliança Inteira Ah Não Se eu negociar somente com Riga Eu falo com Riga Certo? Tratado de paz De Riga Riga Não Primeiro eu vou tirar A Ordem Livoniana E depois eu tiro Riga Da guerra Isso aqui já está caindo mesmo Eu posso esperar um pouquinho mais Posso demorar um pouquinho mais Me prolongar Guerras Guerras no Europa Universalis Em geral Que você prolonga muito Não Não é interessante Não é legal Mas dado a minha posição Dado a minha expansão agressiva Aqui Dado esse pessoal Me odiando Dado que eu não consigo Atacar a Inglaterra Por enquanto Dado que A Bohemia Acabou de De Se estressar comigo Não é mais minha amiga Então Isso aí Isso aí Bruce 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 Lune Você quase aceita uma aliança Comigo Mesmo estando em guerra Quase Só faltam uns 900 pontos Coisa pouca Tratado de paz de Riga Não Tratado de paz De Da ordem Livoniana Não 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 Vocês vão ter que me engolir Quero pegar uma divisora a mais Seria legal ter uma divisora a mais Seria bem legal ter uma divisora a mais Por enquanto não Eu quero Transformar esses dois lugares em core Ok A Georgia terminou aqui Agora eu preciso que essa Seguia aqui acaba E aí não teremos mais o Por que Na Sol Entrou na coalição militar Isso é um problema Na Sol What's up man Onde está você Você estava por aqui Não é Aqui você 45 Vamos melhorar a relação diplomática com você Tentar te tirar imediatamente Você é o líder do Império Romano Eu tenho medo do líder do Império Romano É o mínimo que eu deveria ter Mais alguém que entrou Holy crap Friisland agora Eu poderia fazer multiple nesse barco Esse barco me custa mensalmente Fleet Mantens 1.79 do Catos Acho que aqui não fala o quanto isso 0.49 do Catos 0 multiple Eu acho que ele vai custar 50% Apenas Ganhar 50 pontos militares Com certeza Eu quero fazer paz com você Eu vou tirar esse cara Que está em Lumberburn Por enquanto E aí você Paz E aí Ainda não? Ok Vamos tomar a sua capital E agora? O que você acha? Vai aceitar minhas exigências? Então Tchau pra você Fine Você vem pra cá E agora Riga Você Sua vez Na verdade Vamos transformar esses dois lugares em core Eu não quero lidar com um rest Num lugar com apenas 10 em desenvolvimento Na verdade é bem considerável Transformar isso aqui em core Ok Rival Eu quero aumentar isso aqui Meu unrest Minha autonomia aliás Pra diminuir esse unrest Eu acho que eu quero Não quero ter que me preocupar com essas províncias aqui por enquanto Então vamos aumentar Vamos Transformar isso aqui em core Eu tenho Belíssimos pontos ali Riga De você eu só quero do Catos Eu só quero do Catos Minha amiga E eu só quero War Reparation É só isso que eu quero Mais nada E que você saia da guerra Perfeito, perfeito, perfeito Minha coleção militar Como está? Todo mundo me odiando por enquanto Meu Deus Tem pessoas ali com menos 73 De opinião Legal Legal, legal Posso colocar mais um Aqui Por enquanto não vou colocar ninguém França Aragon E a Inglaterra Já temos Aragon Como inimigo comum Nogai Golden Order Lituânia Acho que eu Eu deveria Lituânia é meu inimigo comum Com você Borremia Quem que são os seus inimigos? Polônia Hungria E Ordem Teutônica Eu poderia Colocar a Hungria aqui Não seria de todo ruim Hungria Você é Tem um tratado de paz Na verdade Com a Áustria Mas você é aliado Com a França De alguma forma Então Adoraria ter Ah A Bohemia Na verdade Poderia aceitar Uma aliança Comigo novamente Na verdade Eu quero Porque eu preciso Me proteger Eu preciso me proteger De alguma forma Mesmo indo acima Do meu limite Hum Não Não vou aceitar Busca Hungria Castile E Aragón Você é inimigo de Castile Não Você é inimigo dos mamelucos De alguma forma Isso raramente acontece Eu tenho 364 do Catos Eu tenho 4 barcos Pesados Sendo fabricados Como que está O poderio Da Inglaterra? England Eu quero ver O seu poderio naval Na verdade Poderio naval Navy's England Tem um navio pesado Apenas O que Me deixa feliz O que me deixa feliz Eu vou fabricar Aqui então Você Eu vou fazer um multiple Isso Me salva Precioso do Catos Imagino eu Esses cogs Eu tenho 5 Eu acho que eu vou fazer Mais 2 cogs Sim Mais 2 cogs 2 cogs Quero um cog Aqui e outro cog Aqui Perfeito Eu tenho espaço Para mais regimentos Nesse momento aqui Eu tenho 808 Somado A esses caras aqui Que são 7,4 8,15 4 Acho que eu tenho que trazer Esses exércitos pra cá Não vou deixar Esses caras aqui Não Rival Aqui eu estou Falando em seu Minecore Também Perfeito O seu Como está Está indo muito bem Eu Deveria desativar Esse forte Aqui Estou fazendo Quantos do Catos Mensais 5,84 É bastante dinheiro Na verdade Não preciso exatamente Desativar Esse forte Meu rank militar Não é dos melhores Mais Eu poderia pegar Tecnologia administrativa Eu acho que eu vou pegar Blitar Courthouse Que é muito bom E eu acho que eu vou Fazer algumas Construções Aqui Templos Aumentar os Ducatos mensais 0,13 0,13 Não é tão interessante 0,23 Melhora um pouquinho A coisa Mas poderia ter mais 0,23 Já é Alguma coisa Mas não é o que queremos Por enquanto Não Então vamos com Workshop Talvez Tem algum lugar Aqui tem 0,18 0,18 é Bem considerável Outro lado Aqui 0,10 0,10 0,2 0,2 0,8 Não Nada disso Então vamos com Shipyard Regiment camp Aumentar em mais um Meu force limit Seria bem interessante São 208 Ducatos Contudo 208 Ducatos É muito dinheiro Por enquanto Não Eu quero Barracks Também Para aumentar Um pouquinho Meu Manpower Seria Bem interessante 500 Aqui 500 É muita coisa Acho que eu vou fazer Esses caras Aqui E Tinha um De 0,23 Aqui Vou fazer Aqui Também Ok Perfeito É o dinheiro Que eu vou gastar Por aqui Por enquanto Tem alguma decisão Formar Escandinávia Não Passar Frigid Bishop Act E Isso vai Implicar O que? Menos National Tax Modifier Mas Menos O custo Também Missionary Strength Missionary Strength É legal Missionary Strength Eu quero Agora eu posso Finalmente Converter Algum lugar Eu vou Começar A trabalhar Nisso De imediato O que Que está Acontecendo Aqui Royal Married Da França Não Tenho Alguns Unrest Aqui A Ordem Teutônica Entrou na Coalição Militar Oh God Oh God Oh God Não Estore Coalição Militar Por favor 34 Meus mil Te apoiando Você Eu vou Poder Te Integrar Quando Em 38 Preciso De mais Vários Anos Aqui Nossa Relação Diplomática Não Não No Máximo Vamos Tentar Aumentar Nossa Relação Diplomática Aqui Para que Você não me ataque Você não me apunhale Estou um pouquinho Estou um pouquinho 0,9 0,9 Ducatos mensais 0,9 Ducatos mensais Mais o que Mais Eficientes Não Com certeza Eu quero Meu Deus Isso é muito Dinheiro Agora Ducatos mensais Isso é muita Grana Muita Grana Muita Grana Real Mers Da Polonia Não Não quero Isso aqui Sai daqui Eu quero Construir Alguns Improvments Acho que Não Foi Descoberto Fabricando Um Klein Legal Eu vou chamar Esse cara De Nassou De volta Não Vou chamar O cara De Nassou Mesmo Nassou Não está adiantando Lidar com eles Eu estou pensando Muito aqui E Para mais um Do meu limite Passar mais um Do meu limite Vai comprometer Valiosíssimos Pontos diplomáticos Aqui Só que o meu cara O meu líder Ele é tão bom Em pontos diplomáticos Que eu acho Que não tem problema Eu vou contratar O cara Do trade Eficiência Aqui E eu vou Contratar O cara Da inflação Eu tenho 5 do Catos 5.7 Eu tenho 5.34 Aqui Seria legal Ter aquele cara Da inflação Bem legal Vou dar um Rio de contratar Ele E Estou positivo De alguma forma Vou Diminuir Um pouquinho Aqui Só para Continuar Positivo Mas eu vou diminuir Bastante Vai ser o sétimo No ranking Seria Ideal Até aqui Preciso reduzir Minha inflação E eu vou Oferecer Aliança Para você Perfeito Eu vou Além disso Além disso Eu vou Melhorar Minha relação Diplomática Com você Imediatamente Vou chamar Esse cara Da Suécia Rapidinho Suécos Como é que vai A vida Eu gostaria De oferecer Um Royal Marriage Para você Dia 16 De setembro Royal Marriage Com você Ok Eu quero Oferecer Vassalização Com você Mas para isso Eu preciso De 190 De opinião Certo Isso mesmo Eu quero Oferecer Acesso Militar Para você Você também Vai me dar Alguns pontos Dia 17 De outubro Acesso Militar Que é vontade Pode passar Quando você Quiser E agora Eu preciso De alguns pontos Seria bem Legal Se eu tivesse Dinheiros Ducatos Precioso Ducatos Para mandar Para esse Cara Mas Eu acho Que eu não Tenho Esses barcos Estão Em multiple Esse barco Está em multiple Ele custa 0,50 Ducatos Mensais Estranho Bit Bit Mantens Navios Total Post My King A subject Who Embrace Ah ok Legal 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 Transformando Esses dois Lugares Ah Você Foi Transformado Em core Hamburgo Então Você Está Me dando Precioso Ducatos Aqui Ok Vamos aumentar Nossa Manutenção Ao máximo Sem Aqui Eu tenho Um rest Aqui Na verdade Vocês Venham Para cá Hamburgo Ok Esse Unrest Aqui Ele vai durar Até que O separatismo Vamos lá O territory E essas coisas Mais Sumam Ok 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 Eu vou fazer Uma pequena pausa Voltarei no próximo vídeo Com o Dinamarca Diplomática Muito obrigado Por me assistir Espero vê-los Em breve Tchau Tchau